E aí DJ Alexandre MPC, explode o norte do Paraná cachorro, se ligou? Alimentando a minha mente, com uma pitada de sabedoria, com os parça seguir em frente, é sorriso na cara mostrando alegria, esse é nosso jeito de ser, humildade em primeiro lugar, o que nós quer nós faz por merecer, estoura o champanhe e deixa rolar, mas eu tenho no meu coração, luz de verdade só soma comigo, oro por eles por onde eu vou, pra que proteja dos inimigos, plantando o bem pra não colher o mal, esse é o nosso dilema, A bonde pesado chegou pra ficar, só moleque zica e as mina problema, tipo a Nameira quem sabe um dia, com os parça poder atracar, o Air Force já não é mais sonho, sem muito esforço nós pode comprar, hoje o kit é da hora, a bear compra e o acrílico e o silver, as meninas chega a chora, sente o cheiro que é cola de bebê, Red Bull com gelo de coco, o Jack Dana mistura perfeita, a mais topina já deu o nome no nosso bando, chamamos de liceta, Red Bull com gelo de coco, o Jack Dana mistura perfeita, a mais topina já deu o nome no nosso bando, chamamos de liceta, Red Bull com gelo de coco, mas eu cheguei, tomei o foco, Chiquina voto com a mais linda da noite, e eu passei, te importado, ela do lado, fez até biquinho pra foto, mas eu cheguei, tomei o foco, Chiquina voto, com a mais linda da A noite eu passei, e moicado, ela do lado, fez até biquinho pra foto Fez até biquinho pra foto Fonte pesado, tamo junto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado